Fala rapaziada, Guilherme na Voz, diretamente da Austrália, pra quem não me conhece, moro aqui na Austrália há quase 5 anos já, tô no tratamento de câncer aí e eu quero dividir as coisas boas e as coisas ruins do tratamento do câncer aqui pra você e eu vou ser confessar aqui, bem honesto com vocês, ontem cara, eu passei por uma parte que eu não tinha conhecimento do que eu poderia passar, onde eu tive uma crise de ansiedade e eu gostaria de falar sobre isso, né, sobre essas crises de ansiedade. Cara, eu tenho certeza que toda essa medicação que é a quimioterapia, né cara, isso afeta várias partes do nosso corpo e eu percebo que o tratamento quimioterápico, ele deu uma alterada no meu estado emocional, cara, e eu acho que era interessante eu vir aqui dividir com vocês, mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like no vídeo aí, quiser me ajudar de alguma forma, deixa seu like no vídeo, seu like é muito importante, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aqui comentários sobre as coisas que você quer saber, o que você acha sobre isso, se você já teve alguma crise de ansiedade, cara, a crise de ansiedade é uma coisa tipo assim, você não sente dor de nada, mas parece que você vai desligar, parece que você vai desmaiar, tem uma dificuldade, talvez tenha uma dificuldade de respiração, cara, você fica ansioso, tipo, não consegue ficar parado, e eu tive ontem, foi bem estranho, cara, porque até nesse ponto, tipo assim, não é medo de morrer, mas tipo, cara, dá medo de você apagar, assim, você tem, tipo, você não sente as coisas naturais do corpo, você se sente bem estranho, o corpo fica bem ativo, assim, cara, tipo, era 10 horas da noite e eu me sentia muito ativo, assim, e essa atividade toda me deixava um pouco com falta de ar, uma sensação que eu ia apagar, desligar, e talvez o motivo que eu tenha tido isso, cara, além de todo esse estresse, essa preocupação, o tratamento que eu tenho, esse tratamento que a minha terapia que eu fiz, que eu sinto que alterou um pouco da minha questão psicológica, onde também, cara, até um detalhe parece bobo aí, cara, eu tomei um café grande de manhã e um café grande à tarde, cara, e assisti, pra acabar de ferrar com tudo, eu assisti um filme sobre um atentado terrorista da Índia, um filme até bacana, mas é um filme bem forte e tenso, e como eu trabalhei com segurança pública, eu entrei muito no vídeo, cara, e eu acho que isso potencializou essa crise de ansiedade, cara, acabou o vídeo, o filme, eu fui pra cama com a minha namorada, começamos a conversar, cara, de repente eu comecei a sentir uma coisa, tipo, me sofocando, tipo, um bagulho meio estranho no corpo, cara, quando eu levantei assim, ó, parecia que eu ia desligar, parecia que eu ia apagar, cara, eu só vim falar que tá tudo muito bem, muito, muito bom, mas é bom dizer também que diante de todas as situações, acontecem muitas coisas ruins também, né, cara, e talvez a gente trate melhor quando a gente divide, a gente ouça de outras pessoas também que passaram por isso, o que elas fizeram, o que eu tenho feito desde ontem? Cara, tenho tomado muito chá, hoje eu fui fazer uma massagem pra dar uma relaxada, peguei o dia off, não fui trabalhar, eu escolhi não trabalhar hoje, dei uma descansada, mas confesso que tá tudo muito estranho, foi muito estranho essa condição toda, já deixa aí, o que você acha, você já teve isso daí, crise de ansiedade, como foi a sua crise de ansiedade? Eu, inclusive, tô falando que foi uma crise de ansiedade pelas coisas que eu tive estudado já há algum tempo, mas é assim, eu não fui no México pra saber que isso foi uma crise de ansiedade, mas assim, segundo o que eu tenho lido na internet, todas as características são características de uma crise de ansiedade, você já teve crise de ansiedade? Deixa aqui pra mim, conta como que é essa crise de ansiedade, o que que você fez pra ajudar você pra controlar essas crises de ansiedade, porque eu sinto hoje, tipo, hoje eu tô bem melhor, tá ligado? Tô aqui, tranquilo, vim no mercado agora, fui ali comprar água, mas eu sinto que ainda tem uma paradinha diferente e ainda tem o meio acelerado, né? E até gostaria de dividir isso aqui pra vocês me deixarem comentário aqui, cara, o que que vocês já fizeram quando vocês tiveram essa crise de ansiedade, se você conhece alguém que já teve, se ele já fez alguma coisa em específico, e eu sei que nessas fases é preciso relaxar, né? Eu acho que a principal coisa é relaxar, procurar meios pra relaxar, pra descansar a cabeça, mas eu gostaria de ouvir de vocês também aí o que que vocês têm que me orientam, cara, que seriam coisas que me ajudariam nesse período, beleza? Bom, embora eu sempre esteja bem aí, mostrando pra vocês que eu sempre tô bem, mas essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem e eu gostaria de dividir com vocês que eu estou bem, mas também há momentos ruins aí, durante esse processo. Gui na voz diretamente da Austrália, muito obrigado pela participação de vocês, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, só um minuto. É, o cara me parou aqui, ele... Aqui a Austrália é demais, as pessoas são sensacionais, mas o cara parou o carro aqui, foi super gentil pra dizer que a minha luz esquerda do freio parou de funcionar. Ô, mas tá vendo como as coisas acontecem? Coisa ruim acontece também, né, cara? Acabou de parar de funcionar a minha luz de freio do lado esquerdo do carro, quer dizer, mais um grão de DNA que a gente tem que gastar aí pra corrigir isso. Mas é isso, vida que segue, problemas estão aí pra gente superá-los, e essas coisas acontecem, inclusive, essa crise de ansiedade eu sei que acontece, devido a toda essa pressão que eu venho vivido aí desse momento, que não é fácil, o tratamento, toda essa questão aqui de correr atrás e não parar a vida, tudo isso aí tem consequência, né? Uma hora o corpo acusa, mas gostaria de dividir aqui, deixa aí o que você tem vivido sobre isso, se você já teve experiências, conhece alguém que já teve experiência, esse tipo de experiência, divide aqui comigo, e com certeza eu vou estar aprendendo e isso vai estar me ajudando muito, beleza? Gui na na voz, diretamente da Austrália, muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos veremos no próximo vídeo. Gui na na voz.